João e Karina desafiaram a lógica da casa sobre rodas. É em cima de pneus, é verdade, mas só tem um quarto. Na verdade, só a cama. É, mais do que um meio de locomoção, é a nossa casa, né? Improvisada, a gente tirou os bancos de trás, improvisou uma cama, então a gente dorme bem nele, né? Tem autonomia para passar as noites, também cozinha numa panela elétrica, né? É, a gente usa uma panela elétrica conectada numa bateria extra, então é ali que a gente prepara as nossas refeições e a gente procura um canto seguro para estacionar. A gente está agora aqui na região de Pinga Fogo, no interior de Minas. Uma região muito bonita. Nossa primeira parada aqui em Goiás. E não é que nessa casinha eles já estão na estrada há mais de 600 dias. Andaram o Brasil quase todo. 25º estado dessa nossa expedição, falta só então Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, a gente estima que mais um meio ano. A gente fez antes uma viagem já por quase toda a América do Sul, passamos por dez países. A pandemia acelerou o desejo de muita gente, como o João e a Karina, de largar tudo e viver cada dia num lugar, longe de boletos e do IPTU. O Tiago e o Rafael eram sócios num bar no interior de São Paulo. A pandemia, mais uma vez ela, pôs tudo a perder. A gente tinha um micronegócio, aí na pandemia ele faliu, aí a gente ficou muito triste, a gente sempre gostou de viajar, sempre amou muito estar aí pelo mundo. A gente juntou tudo que tinha na empresa, vendeu, deu um tanto de dinheiro, a gente comprou um ônibus e resolveu começar a transformar ele numa casa. Os dois decidiram viajar pelo mundo, de mochila e coragem. A gente já foi pra Ásia de mochilão, passamos 30 dias em cinco países do sudeste asiático. Então a gente sempre amou viajar, de forma assim, bem desapegada, bem cigano mesmo. Mas na mochila não caberia o Vicente, um gato albino amigo de quase dez anos. Dei a ideia de falar por que a gente não vende tudo, compra um ônibus, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, a gente conseguiria levar nosso gatinho Vicente também, que mochilar com o gatinho acho que ia ser impossível. E aí ele olhou, na mesma hora acreditou na ideia também e já falou, beleza. E assim, batemos o martelo com a ideia que a gente botou na mesa, no outro dia a gente já começou a se movimentar pra fazer o negócio andar. E no caso deles, virou uma senhora casa com quarto, sala, cozinha e banheiro. Tudo montado por uma empresa especializada com um dinheiro que eles não tinham. Desde o começo do projeto, o Tiago e o Rafael trocam tudo o que o Motorhome precisa por publicidade nas redes sociais. E foi por isso que vieram bater em Goiás. Conseguiram patrocínio pra instalação do ar-condicionado aqui. Nosso veículo, ele só existe essa casa graças a 35 marcas que apoiaram a gente através de trabalho de rede social. E uma delas é o do ar-condicionado, que é aqui de Goiânia. O Van Nilton, que cedeu o ar-condicionado, tira uma casquinha da fama arrependida. No primeiro dia que eles chegaram aqui, que a gente foi mexer, a gente saiu pra almoçar e aí brincamos no carro turbo. E aí o meu videozinho, meu carrinho tá lá também, junto pra... E como diz isso, que isso aí com certeza vai trazer mais clientes, mais serviços. O Motorhome tem tudo o que uma casa tem e um pouco mais. Afinal, é uma casa que sai chacoalhando estrada fora. Nada disso aqui cai, por incrível que pareça. O prato tá só com uma espuma aqui segurando, ele não cai, encaixa bem. Tem várias coisas magnéticas que a gente tem, inclusive as facas, e não cai durante o trajeto. Então acabou, ficou um diferencial, né? Ficou um visual bacana aqui na nossa casa. A dupla está começando por Goiás, uma viagem que deve durar anos, quem sabe a vida toda. E tudo registrado em vídeo. E olha só quem tá visitando o nosso Motorhome hoje. Record Goiás tá aqui fazendo uma gravação super legal. E vocês vão assistir se você acompanha Record Goiás e a gente aqui no Instagram também. A intenção é rodar todo o Brasil, todos os 26 estados. E depois aqui de Goiás a gente vai pra Bahia, pro sul da Bahia. Então a gente vai começar pelo Nordeste. Aí depois a gente vai voltar com calma pra Goiás ainda, que a gente quer conhecer ainda todos os lugares que o pessoal daqui de Goiânia tá passando pra gente. E a gente quer fazer a Rota Pan-Americana, né? Sair do... Ir pro Ushuaia e até finalizar no Alasca. Largar tudo e sair pelo mundo é uma aventura que seduz muita gente. Se tiver dinheiro, ótimo. Se não tiver, basta coragem. Rico, quem sabe, né? Mas a gente já é rico já, porque ter esse sonho, que é o sonho de muita gente, já é ser rico já. Tá vivendo assim. Música Música